A Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia reuniu novas provas de abusos que podem constituir crimes contra a humanidade. Numa conferência de imprensa realizada esta segunda-feira em Kiev, o presidente da Comissão, criada pela ONU, enumerou uma série de crimes cometidos pelas forças russas. Nós estamos investigando isso passo a passo, e até agora não temos evidências suficientes disponíveis para alcançar as qualificações legais na convenção de genocídio. As violações incluem as mortes, o confinamento, a tortura, a rapidez e outras violências sexuales, o transferência legal e a deportação, e alguns deles podem, se confirmados por evidências dos crimes contra a humanidade. Éric Moussa sublinhou a importância de as autoridades russas garantirem que todos os autores dos crimes são responsabilizados. A Comissão também investigou algumas violações cometidas pelas Forças Armadas ucranianas.